Olha, aumentamos a produção dos shorts, hot paint e cintura alta, várias cores, diversas cores, as numerações 34, 38, 36, 40, 42 e 44, você só compra cora aqui, cintura alta, hot paint, diversos modelos, diversas cores, adquira agora, envio para qualquer parte do país, tá, pela tankar ou pelos correios, a partir de 30 peças, agora, cintura alta, hot paint.